Salve rapaziada, beleza? Tô começando mais um vídeo aqui pra gente. Nesse vídeo é o grande dia, que é o mesmo dia no caso que eu pegar o motor. A rebaixada já tá ali no esquema pra ser cortado, né? Mano, dó da bichinha. Então, o que vai ser nesse vídeo? Eu vou tentar arrumar esse motor. Igor, o que tem que arrumar nele? Coisa boba, rapaziada. Umas três coisinhas, duas coisinhas só. Bom, acho que eu vou tirar toda essa afiação, deixar tudo solto pra deixar somente o motor pra poder mexer nele. Tirar a corrente daqui. O que eu vou ter que arrumar? Eu vou ter que tirar esse coletor, porque tá quebrado o parafuso dali. E arrumar o negocinho aqui, rapaziada, pra poder prender, porque só tá com essa chapa, entendeu? Vou colocar uns parafusos, acho que talvez eu vou usar essa própria chapa pra poder prender o motor. Não sei. E, ó, acho que não dá pra ver o motor lá dentro, né? O motor não, o pistão. E pelo jeito tá zero, rapaziada. Mas antes eu vou pegar, fazer uma limpeza bonitinha, desmontar, pra ter certeza que tá... É, certo, fechou? Então bora desmontar isso aqui, vou começar pela corrente, que aqui tá mais fácil. Creio eu, né? Peguei uma chave ali, ó, da loja do mecânico. Patrocino do Adriano. Que da hora, hein, rapaziada? Que história, que história. Rapaziada, o que eu vou fazer? Eu vou tirar tudo que tem que tirar desse motor. E já vou voltar com vocês pro vídeo não ficar tão longo, porque eu quero montar esse motor nessa motorizada hoje, fechou? Aí, rapaziada, tirei a parte do coletor. Tá vendo que tem um pedacinho só de parafuso? Vou pegar um alicate aqui, ó. E vou tentar tirar. Vamos ver se vai sair na boa, né? Vamos ver se vai sair, rapaziada. Porque tá bem preso isso. Vamos lá. Vai sair não, hein? O que eu vou fazer? Vou tampar aqui, vou colocar um pedacinho pra não entrar o que eu vou fazer. Vou pegar uma serra, vou começar a serrar pra poder fazer tipo uma fenda. Aí eu corto, aí eu tiro ele rodando. Pronto, rapaziada. Fiz um cortinho bem ali, ó. Não sei se dá pra ver. Vamos tentar tirar agora. Vamos ver se a gente consegue tirar, hein? Eu peguei uma chave pequenininha que tem ali, ó. Não vai. Tem que cortar mais, pra afundar mais. Eu cortei um pedacinho de pano aqui, ó. Pra poder colocar, ó. O pano tá aqui e eu tô serrando. Vou tentar serrar mais. Aí, rapaziada. Consegui tirar. Olha aí, ó. Olha o tanto que tava pra dentro. Bom, rapaziada. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um pedaço de um parafuso aqui, ó. Colocar o paninho aqui de novo e vou serrar esse parafuso. Mas antes, eu vou colocar uma porca aqui pra quando eu tirar, ele sair de boa. Já era, rapaziada. Agora, eu venho tirando a porca aqui, ó. Por que eu fiz isso, rapaziada? Porque se eu tivesse cortado, depois de eu tentar tirar, colocar a porca, não ia entrar. Por conta da rebarba. Então, desse jeito, ela vem colocando a rebarba pra dentro. Fica bem mais fácil. Uma missão já tá pronta aqui. Eu só vou colocar o coletor bonitinho e prender de novo. Rapaziada, achei um outro B.O. pra colocar outro parafuso aqui. Já peguei. O parafuso, bem na ponta, ele tava espanado. Na ponta não, no meio. Eu fui colocando e ele prendeu. Prendeu de boa. Então, eu vou colocar um pano aqui e serrar também. Eu vou ter que tirar a camisa, poder limpar, lavar, tudo bonitinho. E vou abrir a janela, rapaziada. Eu vou ter que abrir pro negócio ficar da hora. Então, nesse vídeo, rapaziada, eu não vou montar ela. Eu só vou mexer no motor da rebaixada. Vamos fazer isso pra poder não mexer depois. Porque vai ser um trabalho a mais. Como ele já tá fora, vamos aproveitar e já vamos fazer isso. Entendeu? E esse motor, pra quem perguntar, é 80 cilindradas, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso mesmo. A mesma coisa que o meu. Não é um pouquinho menor, maior. É tudo igual. Fechou? Tomara que ela corra igual a minha. Ou até mais. Bom, rapaziada. Fui lá em casa, peguei uma chave 13, que é daqui. Eu não esqueci de trazer. E aproveitei e comprei esse jogo aqui, ó. Comprei esse joguinho aqui. Opa, virar pra cá. Tá vendo? Pra fazer o quê? Pra fazer o trampo pra poder abrir aqui, ó. Então, vou abrir o motor pra poder mexer nele, hein. Vamos ver como que a criança vai ficar. Vamos ver como que a criança vai ficar. Aí, rapaziada. Ó o pistãozinho. Ó o cilindro aqui já fora, né. O que eu vou fazer agora? Vou dar uma limpeza aqui, né. Vamos ver como tá essa biela. Rapaziada, essa folga aqui de lado é normal, né. Aí, no caso, você tem que ver a folga daqui, ó. De cima pra baixo, ó. Fez bolo? É. Então, rapaziada. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, limpar. Quando for pra abrir, rapaziada. Eu vou voltar com vocês mostrando a nossa brincadeira. Bom, rapaziada. É. Já tirei aqui o motor. O motor já tá aqui, ó. O motor não, né. O cilindro. O que eu vou fazer? Eu vou começar com qual? Vou começar com a menor. A menor é essa daqui, ó. Vamos começar com essa primeiro, ó. Aí, depois, a gente vai aumentando. Vai pra essa. Se não, essa daqui, acho que não dá, não. Mas, enfim. Vamos fazer isso aqui, rapaziada. Vamos ver se o negócio vai cantar. E ir fazendo na manha. Pelo amor de Deus, mano. Eu não sei se tem que colocar óleo. Vamos fazendo aqui. Com o tempo, eu vou falando com vocês. E aí, se tchau. E aí, se tchau. E aí, se tchau. E aí, se tchau. Rapaziada, se liga o que eu tô fazendo Já comecei, peguei a manha aqui mais ou menos Olha o trampo, rapaziada Olha o trampo, acho que não dá pra ver muito bem, mano Coloca assim, ó Ah, não dá pra ver, mano Calma aí, não dá pra ver literalmente Mas olha isso Olha o tamanho do buraco já, mano Buraco tá como? Antes O dedo tava entrando tipo assim, ó Tava entrando só um pouquinho, ó Agora Olha como que tá Tá entrando o dedo todo praticamente, rapaziada Eu vou comer mais um pouquinho Desse lado aqui, esse lado aqui é do escapamento Depois eu vou pra trás, rapaziada Eu vou fazer isso aqui, já volto com vocês Vamos ver como vai ficar Não vou montar motorizada hoje Vou montar motorizada só amanhã, talvez Ou depois da manhã, porque é a trampo Vou limpar tudo, vou organizar, vou ver o que eu vou fazer Com a bike ainda, mas é isso Fica no vídeo, daqui a pouco eu volto com vocês Rapaziada Se vocês quiserem fazer isso na bike de vocês Pode fazer Mano, mas faça com cuidado Faça na manha Usa óculos de proteção Vou até trocar esse óculos Porque o Adriano falou que esse daqui é óculos do vagabundo Tem que usar esse amarelinho aqui que é melhor Vamos aqui, rapaziada Daqui a pouco eu volto Mano, o bagulho vai andar, rapaziada Vai andar bonito Bom, rapaziada Aconteceu um BO Não, tipo assim Não é uma coisa tão ruim Não é tão boa Por quê? Se liga, rapaziada Se liga, se liga Uma pedra quebrada Eu quebrei uma Quebrei duas, na verdade, né? Aqui a outra quebrada Essa daqui era do Adriano Tava toda torta Por isso que quebrou A minha eu não sei porque quebrou Essas broca é... Broca não Essas... Sei lá, ponta de haste Sei lá como que é o nome É muito frágil E essa daqui soltou Ela descolou Mas vamos mostrar pra vocês, rapaziada O estrago que aconteceu Olha isso Mano, olha o tamanho do buraco, mano O BOB tá redondo Olha isso, rapaziada Esse aqui é do escapamento E agora do carburador Não tá tão perfeito Um ao outro Não deu pra aumentar muito, rapaziada Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim pra vocês Não é assim, dá Mas olha Olha, mano Tá muito, muito, muito grande isso Esse aqui não ficou tão grande Não vai ter tanta diferença Mas esse aqui Olha isso Jesus amado Olha aí, ó Vamos fazer o teste do dedo pra vocês, ó Olha aqui Tá vendo? Aqui não entrava nem o dedo Aqui não entrava nem a unha Já começou a entrar a unha, ó Nossa, bagulho tá como? Tá um monstro, hein? Agora vamos limpar tudo pra poder montar, rapaziada Mas antes Vamos acabar o vídeo por aqui Vou montar em off Porque tem que lavar as peças Padrão, rapaziada Pegar um pouco de gasolina Jogar lá dentro Limpar, passar um pano bonitinho E é isso Se você gostou do vídeo Deixa seu like Compartilha Não se esquece De se inscrever aqui no canal Pra me dar uma força Pra me dar uma moral 1 a 11 mil inscritos, rapaziada Se você gostou Deixa seu like aí Fique com Deus Um abraço, rapaziada